Aí, sobrou um lugarzinho pra um beijo meu? Esse sorriso é o melhor prêmio possível. É, eu vou aproveitar um momento pra dar uma notícia pra vocês. O Fred me pediu em casamento e eu aceitei. Ô Camila! Ai, que coisa maravilhosa! Ai, meu Deus, não acredito, eu tô sonhando. Ai, quando é que vai ser? Nós precisamos tomar providências. É ver o vestido, a festa, a lista de convidados. Nelly, ela acabou de ficar noiva, calma. Cadê o anel de noivado que o Fred te deu? Ah, tá guardado. Não queria ficar usando por aí, é muito chamativo. Bom, gente, é... Eu vou dar um pulinho na casa da Susaninha, rapidinho. Pai, você merece o prêmio. É de melhor pai do mundo! Tchau, 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 gente. Tchau. Amara que ela tenha tomado a decisão certa. Você tem alguma dúvida? Nossa filha vai fazer um casamentão? Vai ser muito feliz! Matheus? Oi! Sua avó disse que eu podia subir? Ah, podia! Caramba, coisa maluca! Eu tava pensando em você agora. Tava imaginando como eu queria que você estivesse aqui. De repente, eu olho pra porta e você tá na porta. Não, Camila. Poxa, eu não paro de pensar naquele beijo. A gente tava na praia, eu nunca ia imaginar que a gente... Matheus, eu vim aqui pra te dizer que o... O Fred me pediu em casamento e eu aceitei. Eu não queria que você soubesse por outra pessoa. Desculpa se eu te dei alguma esperança. Tava meio confusa. Eu sei que você vai me esquecer. Desculpa, Matheus. Eu sei que um dia você vai me desculpar. Já é hora de largar esse calçador e ser exclusiva do Olavo. Já falei isso pra ele com todos os Fs e Rs. Só falta escrever na minha testa. E ele? Diz que tá pensando. Só que enquanto ele pensa, eu continuo ralando no calçador e aguentando já, velho. É. Só um minutinho. Tá vendo esse grimo? Hã. Segunda vez que ele vem aqui me procurar. Parou na minha. E aí, gente boa? Ah, e é generoso também, meu amor, que é o melhor. Ah, se todos fossem assim. Ah, então vou nessa que eu não quero te atrapalhar, valeu? Tá bom. Vai lá. Tchau, filha. Tchau, gostosa. Tá. Olá. Vem, gatinho. E aí, Rolf, como é que é? Quero você. É? Então vamos nessa. Vamos? Hoje é sinal. E ela não vinha. Mandei um sim. Ah. Logo servi. Você é generoso. E você, você é muito gostoso. Gostoso, não. É gostosa. Com A. Vou fazer qualquer coisa pra você. Você sabe onde me encontrar. Quando você quiser. Eu querer. A gente se vê. Tá bom, gostoso. Tchau, amor.